No dia de tempestade, a alteração na profundidade de um rio em um determinado local foi registrada durante um período de 4 horas. Os resultados estão indicados no gráfico de linha, nele a profundidade H registrada às 13 horas, não foi anotada e a partir de H, cada unidade sobre o rio vertical representa 1 metro. Então isso é importantíssimo, cada unidade representa 1 metro. 1 metro, tá legal? Agora, foi informado que entre 15 horas e 16 horas, a profundidade do rio diminuiu de 10%. Então, a profundidade diminuiu em 10%. Às 16 horas, qual é a profundidade do rio em metro no local onde foram feitos os registros? Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer essa parada? Vamos lá então, se ligar a parada. Você tem que focar entre 15 e 16, aqui é 15 e 16. Lembrando que você quer esse valor, é 16 horas. Você quer esse valorzinho aqui, é esse valorzinho que você quer, ou que eu quero. Agora, a questão falou que cada um, cada um, cada um, cada detalhezinho aqui, galera. Deixa eu botar aqui a caneta, vai a canetinha. Boa vontade, porque hoje ela está com vontade própria, essa canetinha. Vamos lá. Isso daí também é um tipo de questão que você não pode errar amanhã, não, hein? Questão de porcentagem para te levar lá para cima. Repara, aqui, galera, vamos ver quantos tem aqui. Pela boa vontade da canetinha voltar. Vamos lá. Aqui, galera, o que acontece? Bora, minha filha. Ah, voltou. Vamos lá. Tem vida própria, a canetinha hoje está com vida própria. Ó, é o inimigo querendo agir. Ó, você vai descer uma, duas, tá? Você desce dois metros. Correto? Dois metros. Está vendo aqui, ó? Cada pedacinho vale um metro. Você desce um, você desce dois. Então, você tem aí, galera, nessa brincadeira que dois metros vai estar para dez por cento, que é a que diminuiu. Correto? E o x metros vai estar para cem por cento. Lembrando que o valor do x que eu achei é esse aqui, é o das três. O que eu vou achar é o das três. Tudo bem? Multiplica cruzado, corta o zero, né? Um vezes x é x, dois vezes 10 é vinte. Então, x vale vinte. Ok? Então, aqui, ó, são vinte metros. Logo, aqui embaixo, o que eu quero vai ser o quê? Vinte menos dois, que dá dezoito. Então, são dezoito metros. Marca o V da vitória na letra A de I love you! Show?